Olá torcedor alvinegro começando mais um vídeo aqui no canal na noite de ontem alvinegros o vozão anunciou o nome de seu mais novo comandante para o restante da temporada trata-se do treinador Marquinhos Santos fica por aqui para você saber todos os detalhes desse treinador dito isso deixe o seu gostei nesse vídeo que ajuda bastante inscreva-se aqui no canal para mais conteúdo e bora para o vídeo e eu vi negros começando o nosso vídeo de hoje daquele jeito repercutindo a contratação do novo comandante Marquinhos Santos é o novo treinador do Ceará para o restante da temporada enfim torcedor chegou o final da espera pelo novo comandante no Ceará oficialmente já comunicou aí que tem um novo treinador à noite de ontem torcedor domingo a diretoria do vozão acertou com o novo comandante para a sequência da temporada trata-se de Marquinhos Santos que assume o time do Ceará torcedor até o final da temporada 2022 o comandante e sua comissão chegam amanhã terça-feira na capital cearense já para começar os trabalhos Marquinhos ele é natural de Santos treinador tem 43 anos e iniciou a sua carreira à beira do campo em 2012 no Coritiba e acumula passagens por Bahia Figueirense Juventude Fortaleza América Paysandu e Chapecoense além de ter trabalhado também nas categorias de base sub-15 da seleção brasileira os últimos trabalhos do treinador torcedor foram no Juventude e América Mineiro onde ele teve boas passagens por lá em 2021 Marquinhos foi eleito o melhor treinador do campeonato gaúcho pelo Juventude e levou a América de Minas Gerais a uma vaga na pré-libertadores conseguindo posteriormente uma vaga na fase de grupos o treinador torcedor chegou no América em outubro de 2021 e deixou o time mineiro em abril de 2022 o desligamento dele lá do Coelho aconteceu depois de uma sequência de cinco jogos sem vitória na temporada estava aí numa fase ruim foi quando a equipe mineira decidiu demitir o Marquinhos Santos lá do comando e essa demissão torcedor aconteceu na estreia do campeonato brasileiro quando ele foi derrotado para o Havaí por um a zero fora de casa no time de Minas Gerais torcedor ele conquistou a melhor campanha em um brasileirão né terminando na oitava colocação do campeonato que resultou em uma vaga inédita do Coelho na Copa Libertadores nas fases da pré-libertadores torcedor Marquinhos Santos ele foi muito bem nessa fase na competição continental o técnico eliminou Guarani do Paraguai e o Barcelona do Equador na segunda e na terceira fase o que levou o time mineiro a fase de grupos da Copa Libertadores além do América Mineira ele teve outro trabalho recente que aconteceu no juventude torcedor sua passagem pelo time gaúcho começou no dia 4 de fevereiro de 2021 Marquinhos Santos ele levou o time até as semifinais e ao título de campeão do interior gaúcho e a segunda fase da Copa do Brasil o novo treinador do Vozão torcedor chega para substituir Dorival Júnior que se despediu do time Alvinegro na última quinta-feira e foi anunciado como o novo comandante do Flamengo Nessa temporada torcedor o Vozão vai para sua terceira troca no comando técnico o Ceará terminou 2021 e começou a temporada de 2022 com Tiago Nunes como treinador e com a queda de Tiago após fracassos em competições do início do ano Dorival Júnior foi o escolhido né para substituir o ex-treinador e no comando do Ceará Dorival ele teve participação em 18 jogos e conquistou 11 vitórias 4 empates e 3 derrotas agora é a vez do treinador Marquinhos Santos assumir o Vozão aí para dar continuidade os trabalhos dessa temporada Marquinhos Santos torcedor ele chega com objetivos bem claros no time do Ceará né primeiro ele terá que manter o Alvinegro na elite nacional e buscar ficar nas posições da parte de cima da tabela de classificação conseguindo assim vaga numa competição internacional esse que é o maior objetivo do Ceará no ano né quer se manter na Série A e quem sabe conseguir vaga nas competições internacionais ou Sul-Americana ou até mesmo uma Libertadores depois torcedor ele tem o desafio de manter a evolução que o time estava tendo dentro da temporada e aprimorando alguns resultados do antigo treinador Dorival Júnior ou seja ele terá o desafio de voltar a vencer dentro da Arena Castelão e melhorar o rendimento como mandante no Brasileirão quem sabe conseguir uma sequência de vitórias também na Série A coisa que o Ceará ainda não conseguiu na atual temporada além disso torcedor Marquinhos Santos terá o desafio de avançar nas Copas tanto na Sul-Americana como também na Copa do Brasil avançar de uma fase nessas duas competições será de grande importância para as pretensões alvinegras principalmente pelo cenário que foi criado enfrentar um Day Stronger nas oitavas da Sul-Americana um adversário difícil jogando em seus domínios porém fora de casa tem as suas fragilidades ou seja um adversário acessível para o vozão alcançar aí a próxima fase na Sul-Americana além do maior rival pelas oitavas da Copa do Brasil esse jogo aqui torcedor eu não preciso nem falar o quanto ele é importante uma classificação para a próxima fase principalmente pela revanche diante deles na competição ou seja jogos decisivos que vale muita coisa para o alvinegro de porangabuçu Ceará que tem aí uma temporada inteira pela frente com Marquinhos Santos tendo esses desafios pela frente e torcedor Marquinhos Santos ele estava sem clube após a sua demissão do América Mineiro no início do Brasileirão e já teve passagem pelo futebol cearense ou seja ele já conhece o futebol cearense Arena Castelão em outras oportunidades ele treinou o rival em 2016 e 2017 é um conhecedor já do futebol aqui do estado após a saída de Dorival Júnior torcedor na última quinta-feira o nome de Marquinhos Santos foi ganhando força nos batidores além dele a diretoria do vozão sondou outros treinadores também para vir treinar o Ceará como no caso do técnico Enderson Moreira porém teve uma maior repercussão negativa entre os torcedores que acabou sendo tratado de maneira negativa aí pela torcida seu possível retorno ao vozão que levantou uma hashtag nas redes sociais em protesto da volta de Enderson Moreira além disso torcedor os rumores que tinha que o Ceará ainda procurou Gustavo treinador do Curitiba Carelli, Abel Braga e Silvinho porém no fim acabou fechando mesmo com Marquinhos Santos foi a opção aí escolhida pela diretoria mas deixe aqui nos comentários torcedor se você curtiu a contratação de Marquinhos Santos ou não ou preferia outro nome um desses daí que eu citei comenta aqui a sua opinião sobre esse treinador que o Ceará contratou se você achou se você gostou da contratação ou não E ao Vinegros o novo comandante já tem data para chegar na capital cearense inclusive essa data já está marcada para o desembarque por aqui com o restante da comissão técnica será amanhã torcedor ou seja terça-feira dia 14 data prevista aí do treinador chegar na capital cearense o paulista de 43 anos se apresentará por aqui já começa os trabalhos focados na próxima rodada sem muito tempo para apresentações torcedor nesse mesmo dia Marquinhos Santos deverá já comandar o treino que marca o fim da preparação do Ceará para o duelo contra o Atlético Mineiro marcado para a próxima quarta-feira na Arena Castelão as atividades estão prevista para iniciar às 16 horas no estádio vovozão tá então treinador Marquinhos Santos deve estar chegando aqui na terça-feira já comandando o treino pisando esse jogo difícil diante do Atlético Mineiro na Arena Castelão Marquinhos Santos torcedor irá assumir o vovozão na décima segunda colocação atualmente na da série A com 14 pontos conquistado no Campeonato Brasileiro e terá pela frente uma sequência de jogos na Arena Castelão no comando técnico do Dorival torcedor o Ceará vinha tendo um esquema bem definido né algo que a priori Marquinhos Santos não vai precisar mexer muito no que o Dorival vinha fazendo outro fator positivo torcedor para para a chegada aí do Marquinhos Santos foi a confiança adquirida de peças importantes do elenco como por exemplo a do colombiano Medoça que se tornou peça fundamental no ataque do vovão na era Dorival esses pontos torcedor são importantes para ele iniciar com tranquilidade a sua jornada no alvinegro e conseguir progredir aí com o passar dos jogos para encerrar torcedor nosso vídeo de hoje queria ressaltar que o treinador chega com o contrato até o final da temporada né como eu já falei e tem características táticas equilibradas nem muito ofensivo e nem muito defensivo enfim alvinegros eu espero que ele tenha sucesso por aqui consiga dar uma continuidade ao trabalho anterior lógico que está trazendo melhorias né e mais que ele consiga junto com o elenco alcançar bons resultados no restante da temporada então é isso alvinegros chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal se você curtiu esse tipo de vídeo deixa aqui o seu gostei que ajuda bastante não esqueça de deixar o seu like que isso contribui muito a trazer sempre esse tipo de vídeo inscreva-se aqui no canal para receber nossos conteúdos até o próximo vídeo até mais e falou